A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, ó, ó, ó Ó, só vou brincar Agora cada um vai ganhar uma chance Agora cada um vai ganhar uma chance Vai ser assim, ó Quem está na frente Vai botar Quem pode, tá? Vai botar a sua mão Vai bater na frente Vai botar, ó Aí tem que pegar a primeira Na frente Tem que pegar a primeira, fica aí, tá? Tá, entendeu? A primeira, a primeira, a primeira A primeira A primeira A primeira Ah, vamos fazer Depois, tá? Vamos tomar, ó Vamos tomar Aqui, ó, aqui na frente Cristo, o caminho A verdade E a vida Cristo, Jesus Cristo Sim, tudo ele é pra mim Cristo, o caminho A verdade E a vida Cristo, Jesus Cristo Sim, tudo ele é pra mim Há só um meio Há só um meio de chegar a Deus Há só um nome em que podemos crer Há só um meio de chegar a Deus Há só um nome em que podemos crer Cristo, o caminho A verdade e a vida Há só um nome em que podemos crer Cristo, Jesus Cristo Sim, tudo ele é pra mim Há só um meio de chegar a Deus Há só um nome em que podemos crer Há só um meio de chegar a Deus Há só um meio de chegar a Deus Há só um nome em que podemos crer Cristo, o caminho A verdade e a vida Cristo, Jesus Cristo Gente, Jesus Cristo Sim, tudo ele é pra mim Cristo, o caminho A verdade e a vida Cristo, Jesus Cristo Sim, tudo ele é pra mim Cristo, o caminho, a verdade e a vida Cristo, Jesus Cristo, sim, tudo ele é pra mim Cristo, o caminho, a verdade e a vida Cristo, Jesus Cristo, sim, tudo ele é pra mim